Nos dias de calor, você sabe, muita gente procura maneiras de se refrescar. Tem quem vai pra praia, outros procuram o clube, piscinas públicas, ou quem tem piscina em casa ou na casa de um amigo. Eu tenho um amigo que fala assim, eu não tenho, mas eu tenho um amigo que tem. Isso que é importante. Mas tem muita gente que não tem e acaba optando por represas. Só que nadar nas represas, essas represas que ficam na região metropolitana, no interior, você sabia que é proibido? Mesmo assim, elas ficam cheias de banhistas querendo espantar o calor e aproveitar os dias de sol. Apesar de parecerem seguras, as represas podem ser traiçoeiras. A água escura, aquele fundo irregular que pode causar acidente. A câmera do balanço fez flagrantes em algumas represas de São Paulo. Você não vai acreditar no que a gente registrou. Olha esse detalhe, ó. O que está escrito aqui? Perigo proibido nadar. Risco de afogamento. Arrancaram a placa e jogaram no chão. A criança foi lá e mergulhou. Como é que fica? Aqui, ó. Outra placa. Essa aqui está de pé. Proibido. Entrar sem autorização, estacionar, pescar, nadar, jogar lixo, atirar fogo. Um monte de coisa que o pessoal ignora. Fomos com a câmera escondida. Dá uma olhada nos flagrantes registrados. Balança. Uma imensidão azul, imponente e cheia de perigos. O mar é atrativo, mas também traiçoeiro. E muitos caem nas armadilhas que ele esconde. Mesmo com a recomendação dos bombeiros e salva-vidas, muitos banhistas não respeitam as sinalizações nas praias. Com o calor do verão, a imprudência aumenta e o trabalho do corpo de bombeiros dobra. Mas não é só nas praias que a gente encontra banhistas que não respeitam as ordens dos salva-vidas. A câmera do balanço flagrou os perigos de nadar sem supervisão nas represas de São Paulo. Dias de sol com a sensação térmica de calor passando os 30 graus. Famílias que procuram um lugar tranquilo para um momento de lazer, longe dos centros urbanos. Moradores das cidades vizinhas da capital acabam escolhendo as represas da região para se refrescar. Nós estamos em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, e agora não tem tanta gente, porque as pessoas costumam vir aqui no fim de semana. Mas sabe o que nós encontramos? Temos esse espaço aberto pela população para que elas consigam ter acesso com facilidade à represa, que fica ao lado dessa queda d'água. Pelo barulho, a gente consegue imaginar a força da correnteza. Como ela é mexida, a água é forte e intensa. Além de densa também, quando o mergulhador se arrisca aqui dentro dessas águas. Tem uma placa explícita, dizendo que não pode mergulhar ninguém por aqui. Mas mesmo assim, as pessoas não respeitam. Na beira da represa, um homem toma uma bebida e joga a lata no chão. Crianças brincam dentro da água. Um casal usa uma boia cor-de-rosa para descansar. Um flagrante perigoso. Jovens mergulham. Um deles usa até uma máscara. Ele pega uma pedra no fundo, mas o barulho da água é um lembrete. A poucos metros de onde o grupo está, fica a saída de água da represa. A força da correnteza é capaz de arrastar o grupo inteiro. E perto da vazão das águas, em cima de uma plataforma de segurança, um aviso. Por ali é proibido nadar. Mas parece que ninguém está se importando. Outro grupo se arrisca perto de uma área perigosa. Duas mulheres estão sentadas mais perto da margem, enquanto um adolescente e um homem se aventuram mais para dentro da água. Por ali, dá para ver que a cor da água indica que a profundidade da represa é irregular. Na parte onde a cor é mais escura, não dá para saber o que tem no fundo. Muitas pessoas acabam se afogando por acabar ficando sem pé de repente. As crianças são presenças garantidas nas represas. Elas brincam e pulam nas margens. O menino chega a dar um mortal dentro da água. Uma manobra perigosa que não é levada a sério. Além do afogamento, ela pode causar uma lesão raquimedular e a pessoa perder o movimento dos membros inferiores, até mesmo do corpo inteiro. Outras vão mais fundo. Mesmo sem supervisão dos pais, o local não é seguro para ninguém que não saiba nadar. Aliás, até para quem é bom nadador. Segundo a Sabesp, a companhia de águas responsável pelas represas, esses locais são destinados apenas para o abastecimento de água da região. Em Atibaia, no interior de São Paulo, a cena se repete. Uma família brinca perto de uma estrutura de madeira. O menino pula para poder entrar na água. Uma das mulheres até diz que tem medo de entrar. Nosso produtor pergunta se a água dá pé. O homem diz que a profundidade da represa vai aumentando cada vez mais longe da margem. E ele pergunta se pode nadar ali. Mas a poucos metros de onde eles estão, um aviso. A placa de proibido nadar está caída. O alerta jogado no chão confirma risco de afogamento. De acordo com a Sabesp, as placas de sinalização são constantemente danificadas por frequentadores do local. A companhia, junto ao corpo de bombeiros, fiscaliza os lugares regularmente para evitar acidentes graves. Em Cajamar, na Grande São Paulo, um jovem de 16 anos morreu depois de entrar em uma represa. Segundo testemunhas, Juan Felipe desapareceu no começo da tarde dentro da água. Mas os amigos do adolescente só acionaram o corpo de bombeiros depois das 8 horas da noite. O corpo de Juan foi encontrado às 11 horas da noite, a um metro e meio de profundidade dentro da represa. O corpo de bombeiros reforça que é preciso respeitar a sinalização e as orientações do salva-vidas para evitar qualquer problema dentro da água, seja no mar ou na represa. Procure balneários que tenham serviço de proteção por guarda-vidas e pergunte se aquele local é, de fato, seguro para as pessoas se banharem. Além disso, é importante lembrar que as represas não são destinadas para momentos de lazer. As águas escuras e profundas podem parecer mais perigosas do que parecem. Vamos lá, balanço geral trazendo as reportagens especiais para você. Tem que tomar cuidado, tem que respeitar. Se tem uma placa ali, é porque alguém fez um estudo de que aquele local é perigoso. Tem que seguir as regras, né, Lombardi? Quando eu cheguei da Itália, em Vila Maria, tinha muita lagoa. É. Muitos amigos morreram em lagoas porque não tinham condição nenhuma, muita gente morreu afogada. Isso. Impressionante isso. E as pessoas não respeitam as placas, não respeitam nada. É. E as pessoas não respeitam as placas, não respeitam as placas, não respeitam as placas. E as pessoas não respeitam as placas.